Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como eu prometi, todo dia teria um vídeo do RBD aqui no canal. E é verdade, e hoje nós vamos trazer um pouquinho aí do debut da Maite Feroni. Para quem lembra do fim do RBD, que foi um momento muito dramático na carreira deles e para os fãs, a nossa sorte foi que cada uma delas seguiu um caminho bem rápido, então os fãs puderam se acomodar com os novos trabalhos que elas se propuseram fazer e assim não ficar sem material para consumir, já que elas foram muito amadas naquela época e continuam até hoje. Enquanto a Naí fez o debut dela em 2009 mesmo, a Doce Maria optou por 2010 e a Maite veio só em 2013 com o lançamento solo na música. Mas só que, bom, aparentemente isso significa que ela foi a última a engatilhar um trabalho, né, depois do fim do RBD. Mas não é bem assim, porque logo ao fim do RBD, que foi o trabalho que apresentou ela para o mundo, ela engatilhou vários trabalhos na TV. E a Maite parece que sempre foi inclinada mesmo aos trabalhos da TV, né, tanto que até hoje ela deu uma afastada da música para se concentrar, para se entregar aos trabalhos de séries, filmes e está sendo muito bem-sucedida. Inclusive, é um assunto que eu quero comentar depois sobre essa trajetória da Maite no cinema e na TV. Mas na música mesmo, ela estreou, foi com Tui Jo. Tui Jo, gente, é o single debut do álbum dela, que chama Eclipse de Luna. Foi lançado, como eu disse, em 2013. E assim, é um single que se sai muito bem nas paradas. Eu acho que isso só perde para a Doce Maria e o Inevitable na questão mundial. Então, como eu disse, esse single abriu os trabalhos do primeiro álbum dela e o lançamento desse álbum, gente, foi global. Então, ele foi lançado simultaneamente no mundo todo, exceto em alguns outros países, inclusive o Brasil, né, questão de agosto para novembro. E aí, em novembro, ele chegou no Brasil numa edição especial do Brasil, porque continha, inclusive, um featuring com o Thiaguinho, né, eu acho que quem é dessa época lembra desse featuring e na música Inexplicable. E ela tá aqui pelo Brasil, o Brasil, a divulgação do Dizinho Vê, nós gravamos uma música linda. Eu quero agradecer-me com muito carinho, uma grande alegria. E aí, eu quero agradecer-me com muito carinho. Bom, então é justamente isso que a gente vai tentar resgatar nesse vídeo. A gente vai dar uma olhadinha aí nesse debut da Mayte Peroni, que foi muito especial pra ela, marcou aí uma era e o início dos trabalhos dela na música. Então, gente, nós vamos olhar com um olhar, como eu fiz com os outros lançamentos, um olhar mais crítico pra gente poder analisar, né? Essa música é uma música que eu adoro, o clipe também. Ela tá fresca na minha mente, não tanto quanto eu gostaria. E começou. Muito alto tono na voz dela, mas isso era muito comum na época. E eu acho que isso é um sinal até de capricho, porque ela quis entregar algo diferente. E o que eu mais gosto dessa música é que ela foi pro outro caminho. Enquanto a onda era mais o eletropop, o pop mesmo, bem assim, ela foi pra um ritmo mais latino, né? Essa influência do Bachata aqui tá bem clara. E o clipe foi gravado em New York, é lindíssimo. Belas paisagens. E ela tá bem natural, assim, dançando. Na rua mesmo. Uma música romântica, uma graça. Isso me parece, gente, um pouco mais leve, sabe? Eu acho que ela realmente esperou um pouquinho a saída do RBD esfriar um pouco. E ela ressurgiu de um jeito mais leve, repaginada, mas de um jeito mais natural. Que era algo que, acho que a mídia daquele momento, né? A própria novela não deixava transparecer muito bem. Olhos todos dela, maravilhosos. E eu, particularmente, acho a voz da Maitê a melhor do grupo. Sempre achei. É uma voz preenchida, grossa, entendeu? Um tinho pesado. É muito mais marcante. Tão tanta ideia de dançar com ela. E todos os lançamentos que ela fez seguintes, né? Foram com influências latinas. Eu acho que ela... Ela nunca perdeu a essência mexicana dela com nenhum lançamento, por mais que fosse internacional. Isso é admirável, né, gente? Precisa parar pra pensar. A nota cheia de outro túnel. Mas eu acho que é na medida. É um efeito agradável de se escutar. Dá uma modernizada na música. Ah, esse verso final é maravilhoso. Ela tá entregando um número de dança aqui muito bom, né, gente? Olha. Uma latina de respeito. 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 Olha, sensualizando ali. Uau, quem diria, hein? Acredito também que pelo ano de 2013, ter sido o ano mais afastado do fim do RBD, favoreceu, né? porque já tinha dado uma mudada ali no cenário, né, latino, então ela foi na linha certeira ali de manter a essência do país dela e da cultura dela, e eu achei, assim, maravilhoso. Continuo escutando hoje em dia e acho maravilhoso. Bom, gente, é muitas emoções, só o que eu posso dizer é que é uma pena, porque as pessoas não conhecem muito esses trabalhos da Maitê na música, muitos acham que ela somente faz novelas e séries, principalmente com o último sucesso dela, as pessoas meio que esqueceram ou abandonaram esses projetos musicais dela, mas eu devo aleitar pra vocês que é muito bom todos os trabalhos dela, tanto o CD quanto os singles à música lançou depois, então vale a pena vocês conferirem, tá? A Maitê, ela sempre teve o estigma, né, de ser a menos preferida do grupo, menos acompanhada, o jogo virou, né, aparentemente, porque ela tá sendo super bem sucedida em tudo que ela faz, provando aí sua relevância, né, no mercado, e assim, eu acho que muito disso tem a ver com a novela, né, e como a novela foi um estouro, os fãs, eles preferiam, era mais agradável o estereótipo dos outros personagens, o personagem da Roberta e o personagem da Mia, né, e o dela não era, a Lupita não era de muito destaque, então isso, infelizmente, saiu da tela e foi pra vida dela mesmo. Na vida real, nos trabalhos que ela fez, ela também era uma das menos acompanhadas, então eu acho que é um resquício aí dessa popularidade que os outros membros conseguiram, né? Então, essa é uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais de Maitê, eu pretendo falar mais dela aqui porque tem muito assunto pra gente falar dela, e ela é muito boa, merece um reconhecimento por isso, tá? Então vocês fiquem ligados aí que vai ter mais vídeo de Maitê, tá bom? Então, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Pra acompanhar aí mais de perto, e eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou desse lançamento da Maitê, se você não tinha escutado, se você gostou, que isso é muito importante, porque o intuito é divulgar ela mesmo, e a gente poder ficar mais por dentro desse universo da música que a Maitê tá inserida, tá bom? Então por hoje é só, obrigado e até a próxima!